Agora a gente vai mostrar a história do Elias, um policial militar que depois que passou no concurso da PM conseguiu realizar um sonho, o de se tornar fisiculturista. Acompanhe. Quem vê o soldado Martins assim, nem imagina que ele carrega um sonho atrás da farda. Além de ser policial militar, Elias é professor de educação física e no ano passado conseguiu realizar o sonho de se tornar fisiculturista. Faturou o quarto lugar na competição pela categoria Games Classic e o sexto lugar no fisiculturismo clássico. É muita alegria, dá vontade até de chorar, porque tem que dedicar muito e na hora que você vê que aquilo valeu a pena. Lá no dia eu subo no palco e passa uma história na minha cabeça de tudo aquilo que eu tive que abdicar também para conquistar. Então é muito prazeroso. Elias conta que já era recepcionista de academia e já tinha o sonho de se tornar fisiculturista. Mas como o esporte é caro, só depois que teve a estabilidade de um concurso público, pôde tornar esse sonho realidade. Eu fui recepcionista de uma academia antes de entrar na PM e aí eu desenvolvi essa vontade de me exercitar, gostar da musculação. Passei no concurso da PM e aí me alavancou, tive condições financeiras de pagar o curso da faculdade e consegui me formar e aí consegui dentro do curso ter certeza de que era aquilo que eu queria. Mas este não é um esporte fácil. É preciso levar o corpo ao extremo e ter muita dedicação aos treinos e alimentação. Nessa foto, por exemplo, Elias conta que emagreceu 20 quilos em apenas 3 meses. A rotina é regrada. Essas são as marmitas que ele prepara um dia antes do serviço para não fugir da dieta diante de uma escala de trabalho de 12 horas. Eu levo dentro da viatura comigo, em uma bolsa térmica e aí vai dando os horários, na medida do possível, eu consigo me alimentar. Quando eu não estou em ocorrência, quando não tem nada de prioridade, eu consigo se encostar na viatura e fazer minha refeição, que são refeições até rápidas. O policial se prepara agora para a próxima competição que acontecerá em maio deste ano. E se depender da força de vontade dele, nós já sabemos que trará bons resultados. A pessoa, quando ela quer estar onde ela nunca esteve, ela tem que fazer o que ela nunca fez. Então, ela tem que se dedicar, tem que se alimentar da forma correta, fazer exercícios, atividades físicas diariamente. E isso é saúde para a pessoa. Então, se dedicar mesmo e a vida vai ser muito mais leve, muito mais prazerosa a partir daí. Boa sorte para o Elias, né? Sucesso nos novos desafios. Boa sorte para o Elias, né? Sucesso nos novos desafios.